Aproveita e deixa aí nos comentários, iria de G310GS ou economizaria um dinheirinho e iria de XRE300 Honda? Mais um vídeozão começando no canal, rapaziada, mais uma vez a bordo da G310GS E no vídeo de hoje eu vou fazer um breve comparativo, falar um pouco mais do que eu penso A respeito dessa motoca aqui, em relação a Honda XRE300 Como a gente não tem nenhuma XRE300 lá na loja, a gente vai bater um papo rodando mesmo com a GS Tá certo galera? Então antes de começar esse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal da Soulhider Ativa aí o sininho para não perder nenhuma notificação E sem muita demora, bora para o vídeo galera Aproveita e deixa aí nos comentários, iria de G310GS? Ou economizaria um dinheirinho e iria de XRE300 Honda? Joga aí nos comentários e vamos bater um papo a respeito disso aí nos comentários também Então bora lá galera, vamos lá O que acontece? Com o aumento dos preços aí dos últimos anos, né? Mês a mês, aumento, atras de aumento, 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 aumento A XRE que era uma moto aí da casa de 20 mil, hoje tá custando zero quilômetro aqui na nossa cidade Pouco mais de 30, então sim, hoje já temos XRE custando um pouco mais de 30 mil reais aqui na cidade de Itagê Enquanto que a BMW G310GS fica num patamar um pouquinho acima, custando aí cerca de 37 mil reais Vamos botar assim, vamos arredondar para 37 mil reais Então dá uma diferença, né? De cerca de 7 mil reais em relação à aquisição das duas motos zero quilômetro Se a gente pegar motos usadas, uma XRE, uma XRE não, uma BMW dessa aqui GS Ano 2020 tu acaba achando na casa de 32, 30 mil e uma XRE na casa de 28, 29 Então a diferença fica menor ainda se tratando de motos usadas, né? No mercado de seminovas Então muita gente quando fala, ah, compraria a BMW ou compraria a XRE? O povo já pega e solta aquela Ah, eu não compraria a BMW, a BMW é muito cara, a XRE é mais barata, é uma Honda Honda tem todas as esquinas, Honda manutenção é barata A BMW manutenção vai ser absurdamente cara E galera, não é bem assim que funciona Muita gente acaba levando isso em consideração com opiniões de gente na internet Que nunca tiveram, às vezes, nem a XRE nem a BMW Ou só tiveram Honda e amarra a vida toda E quando fala em BMW o cara já se assusta e acha que é uma coisa de outro mundo Manter uma BMW G310 e não é bem assim E nesse vídeo a gente vai esclarecer isso Vamos pegar como exemplo a moto zero quilômetro e a moto usada Vamos falar da zero quilômetro primeiro, depois eu puxo o link da usada A BMW, quando compra uma moto dessa hoje, G310 GS Ah, fui lá, comprei a moto, comprei, chegou a moto, independente se for financiada ou pago à vista Ela ganha três revisões Então tu tens três revisões na faixa Três revisões inclusas no preço da G310 Enquanto que na XRE tu vai ter que pagar por todas as revisões E na GS, a BMW ela pede revisões Se tu não alcançar a quilometragem determinada Que também é mais que na XRE Ela pede revisões de um em um ano Então o primeiro, o segundo e o terceiro ano Tu vai ganhar, tu não vai pagar Essas revisões vão estar inclusas no preço da G310 GS Só vai ter custo no quarto ano Quando fechar o quarto ano E tu precisar revisar a moto Aí sim é que tu vai ter custo E nesse quarto ano tu podes até comercializar tua moto Trocar por outra E nem gastar dinheiro com revisão Já começa por isso Na XRE, ela vai pedir duas revisões por ano Então primeiro ano, duas revisões Segundo ano, mais duas Terceiro ano, mais duas Só aí já foram seis E se tu fechar o quarto ano Tu vai ter que pagar mais duas ainda Então se tu fizer o cálculo só Do que tu vai gastar de revisões Mesmo que sejam revisões mais baratas A moto ela se aproxima muito do preço De uma G310 Então pensando naquele cara que vai financiar a moto Não vai comprar a moto à vista Tu já vai pagar as parcelinhas da tua GS Com a revisão inclusa Na XRE, além de tu pagar as parcelinhas da XRE Tu ainda vai ter que pagar a tua revisão Então se a gente analisar, né? Essa diferença de revisões Do que tu gasta na XRE E o que já está incluso No preço da BMW A diferença de preço Já não fica aquele 7 mil A diferença cai bastante Eu não vou saber agora de cabeça Falar pra vocês Qual vai ser a diferença que fica Mas fazendo um cálculo rápido Aqui de cabeça Fica cerca de 3 a 4 mil reais De diferença Então a GS ainda, né? Custaria cerca de 3 mil a mais Que a XRE Não chega a isso, talvez, tá? Eu estou falando a grosso moda Aqui pra vocês Depois que quiserem É só entrar no site da Honda Que tem lá as revisões programadas E vocês calculam Mas vamos botar que seja 3 mil reais Cara, tu vai pagar mil reais a mais por ano Mil reais a mais por ano Pra andar de BMW Sem se preocupar com problemas Com peças quebradas Porque tu vai estar com a moto na garantia E com as revisões pagas Então, galera Quando o pessoal fala Ah, eu não vou comprar a BMW Porque a BMW é muito cara de manter Não é Tu pode até não comprar a BMW Porque tu não gosta da BMW Porque tu acha que a BMW Não vai ser uma moto interessante pra ti Agora, dar desculpa na revisão Que a moto é cara Que a moto, as peças são muito caras Não é Não é verdade Isso acaba sendo mais um mito Da galera da internet Então, hoje, pra ti com o prato Consegues, né? Andar de GS Gastando pouquíssima coisa a mais Que andando de Honda E lógico, né? Que fique bem claro Apesar da XRE e da G310 GS Terem motores parecidos Monocilíndricos Cerca de 300 cilindradas em ambos A GS tem realmente Um pouquinho mais de potência Que a XRE Porém, a proposta da XRE É um pouco mais off Isso realmente A gente tem que fazer Um elogio pra Honda Que a XRE tem uma suspensão Mais robusta pro off Tem um jogo de rodas Mais robusta pro off E a GS é uma moto Mais on-road É uma moto mais Pra cidade E ela acaba dando troco Na parte de acabamento Enquanto que na XRE Tu vai ter um acabamento Mais simples Botões mais simples Um plástico de qualidade inferior Encaixes não tão bem feitos Pintura também diferente Na BMW A gente vai ter um acabamento Extremamente superior Em todos os quesitos Painel mais completo Encaixe melhor De peças Parafusos melhores Pintura melhor Mais robusta Aqui na parte de montagem da moto Então tu vai ganhar Em acabamento Na BMW E é evidente É uma moto que fica um pouquinho mais cara Tem que ganhar em acabamento E a XRE tu vai ganhar em capacidade off-road Então cabe a vocês aí Definindo o que vocês buscam Quer uma moto mais on-road Quer um acabamento bacana E quer andar na grife Tu vai de BMW Quer uma moto com uma proposta Mais off-road Uma moto que tu vai ficar Mais de 4 anos E tu ainda vai querer Ter a tranquilidade De não passar nenhum sufoco Com uma peça quebrada Com uma possível peça quebrada A gente sabe que Honda Não dá pra negar Que são motos extremamente robustas Se a gente botar uma Honda Com 5, 6, 7 anos E tu precisar trocar Alguma peça de reposição Vai ser bem mais barato Que uma BMW Com 5, 6, 7 anos Isso realmente Vai ter uma diferença De peças de reposição Então aquele cara aí Que vai ficar 3, 4 anos Com a moto Na minha opinião A GS É o melhor negócio Galera A não ser que tu é um cara Que vai botar no off-road No barro Aí talvez A Honda seja Uma opção mais interessante Agora Se tratando de preço Galera Pra quem vai ficar 3, 2 anos Com a moto Que é o que geralmente O povo fica Quando compra uma moto dessa Não tem porquê Cara A GS realmente Acaba agradando mais Deixa a tua opinião aí Nos comentários A respeito disso Iria de GS Iria de XRE Não sei se entenderam A pegada do vídeo Pode ser que não Mas eu acho que já Ficou bem claro Eu acho que deu aí Pra desmitificar Algumas coisas Em relação aos custos De uma BMW Que muita gente Fala que é absurdo E muita gente Acaba falando sem conhecer Eu comentei da moto Seminova E eu vou puxar O link da Seminova Tu acha muita BMW Dessa no mercado Com poucos meses de uso Como é o caso dessa Essa moto aqui Tem cerca de 6 meses de uso Então ainda tem Todas as revisões Pra fazer Na faixa Então é uma moto Que foi comprada Seminova E ainda tem revisão Pra ganhar na faixa Foi basicamente O preço de uma XRE Sem os custos de revisão E andando Na grife BMW Agora sim galera Vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Espero que tenham gostado do vídeo Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau